Legendas por TIAGO ANDERSON Chefe de companhia Não tenho visual, nos quarteisão aqui Sem descritivo Feito está em preto E calça preto e camisa azul Calça preto e camisa azul Calça preto e camisa azul? É Que ficaria desligado Fica a luz desligada Desligar ele agora T-Nix está bem mais fluido É a sua internet mesmo Caralho, agora ta top de jogar essa porra Falta o Wesley ainda, com aquela internet é lenda Ah, que lança vai ver que ele é Próximo quarteirão a direita, quem ta na rua final Vai arrependendo a característica ai? Falça preta e camisa azul Aparentemente um senhor de idade Vou escolher outro quarteirão aqui só pra cobrir Não, esse ai não ta na área Paulo Não? Ele ta se movimentando aparentemente Pega a parte esquerda ai Tim Esquerda? É, pega a esquerda que eu vou pegar a esquerda aqui Ele ta por essa área aqui Nossa, agora as patrulhas ta top Ah, visual visual, ta la na beira do mar É um monte de camiseta preta só que ta de bermuda Ai ta armado hein, cuidado Ai ta armado hein, cuidado Onde? Cadê Tim? Ah, to vendo, to vendo, to vendo Ah não, não, pode ver que até Ta pescando mano Achei que era uma arma Caralho mano E esse maluco aqui? É, esse ai ta estranho hein Quer abordar? É, bate a esquerda Vamo, vamo Eu me deu apoio com a 12 Ele mesmo, ele mesmo Fale com o suspeito É esse ai mesmo Segundo copum aqui do... Não é copum, como que eles chamam nos Estados Unidos essa porra mesmo? Dispatch É É Isso aqui ta padrão hein Checa no QRA aqui Só tinha que ser de cidade Caralho Son Andreas Court? Caralho, eu nem sabia que eu tinha isso Tá legal Ah tá, tem que encerrar a ocorrência Revista Telef É Eu tinha que estar lá Revista Telef, aperta o i É Apareceu um negócio A Brunt Sei lá o nome estranho aqui Brunt Spawn Two Cheeks E Um Ice Peak Porra que era assim? Leva ele, leva ele, quer que conduz? Não Eu dou uma... Você puxou a capivara dele pelo rádio? Puxei, deu... Nada consta Nada consta? Não tava armado? Não Alguma das coisas que apareceu era vermelha ou não? Uma apareceu, aquela brum lá, brum, uma coisa assim Afasta ai Deixa eu revistar ele aqui Porque as vezes é como eu que to com a ocorrência, pode ser que... É Levanta a mão ai, o CJ O cara faz o CJ do San Andreas Uma garrafa de whisky e dinheiro Não Nada consta Vou... vou liberar esse infeliz aqui, vai embora QTA ou continua o PT? Pode dar QTA, pode dar QTA Era alarme falso com a porra Falso informe Person 1 Fire, que que é isso ai? Vocês que manja dos ingleses Pessoa em chamas Vai lá, brevidade é isso ai Provavelmente vai dar B.O. Tem que acionar ambulância, fechar a via Viu? Eu já to com o botão não aqui ó Viu? Nossa! A mulher ta pegando... Ta com o cú pegando fogo Vou fechar a via aqui Tá bem mais fluido agora, pô, não sei o que tu falou aqui nessa, eu acho que era aquele script de corte lá que tava bugando também Ih, não apaga não, não apaga não Peraí, eu tenho extinto, ah não, você também tá Apaguei Apagou? Apagou o fogo do cu dela? Apaguei o fogo Tá com o cu pegando fogo Vamos ver Deixei a via aqui já, de um lado Nossa, caiu, caiu Assalto a paramédicos aqui em South Shores Tô louco, bora, 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 bora Deve ser resgate Código 3 Código 3? Código 10, fi Tô finalizando aqui, que amanhã tá falando os negócios Código 3 e, aparentemente, é seguro do nível de grande, ok, nós vamos resolver Informa Vou em apoio aí, positivo? Pode vir, que é código 3, hein Tô vendo a ambulância lá Caralho, esse cara roubou o paramédicos, mano Que botão que tá pra ligar a sirene? J, é o LS, é o LS Ah tá, é porque eu apertei, tava faltando um toque Que noiteou na outra esquina, que noiteou na outra esquina Vem, Apolo, vem cercar, velho Quarteirão aqui, ó, tá pra dentro das casas Ó, ó, fecha uma rua aqui que eu vou dar a volta lá na rua de trás Ele vai correr pra cá Correu pra rua de trás, correu pra rua de trás Puxa um cerco aqui Visual, visual É esse cara aqui? Não, não, vou tentar pegar ele no laser Parou, maluco, parou Ah, não deu, muito longe Isso, fecha eu, né Nossa, agora o Victor ficou preso Filho da puta, escapou Ele em vez de fechar o cara, ele fecha eu, carinha porra Peguei, peguei, peguei Ai, ai Parou, parou, parou E Apolo, você tá sem uniforme pra mim Polvo? Mariu, velho O usuário entrou seu canal Tá na mão, tá na mão Caraca, o cara parece... Ih, parece daquele mangue de mendigo lá, polo Caralho, minha viatura ficou lá embaixo, vou precisar dar uma carona Tom, leva, conduz esse aí Vou só fazer a verificação com o rotino aqui Opa, uma perseguição Positivo? Positivo, eu tô em... É um veículo off-road, aqueles de rodas grandona lá Por que você tá contínico, Flá? Vai lá, vai lá, vai lá Vou revistar esse aqui e chamar a polpa Transporte Tava com uma faca no bolso Passaporte Mas ficou mais fluido mesmo agora, Renan Ficou Ficou Foi só tirar aquela... Não tá 100%, mas tá mais fluido Ou seja, não é minha internet Ah, agora... Aqui na frente, ó É engraçado, cara Como é que você roubou, velho? Toma do seu f*** Você não é pedido nem nada Roubar paramédico ou de RP, dá bem Dá bem, mano Eu vou te banir pra cadeia Bane pra cadeia O negócio tem que banir da vida, logo Ai, olha a canseira que você me dá, cidadão Agora eu tenho que ficar esperando Vim a outra viatura pra te buscar Pra eu ter que correr lá na casa do caralho Josa Rodin Grand Scenorio é deserto É, vai ver o cara tá com uma viatura de força tática, tá ligado? No meio do deserto Eu não vou parar na frente dele porque senão ele vai passar por cima da minha VTR Quero ver a hora que caiu aquela carril lá na hora que eu tava jogando a polo, lembra? Tanque de guerra roubado Nossa, aquela lá vai ser... Não consegue forçar ela, não? Eu não sei Mano, agora dava pra gente fazer aquela de procurar o cara dentro da favela É... Aquela Manhunt, né? É, lá na... Na Grove Na Grove Street Espera o Nordeste entrar aí, a gente faz Na Grove Street Aparentemente, é o carro da Red Bull Cara, é o Tynex, você tá perseguindo o que? Um carro da Red Bull? Essa porra Precisa de apoio ainda aí, na perseguição? Eu nem cheguei no Tynex ainda É, o carro gigante aí, das Rodona Caralho, não sei se... Depois é um Monster Truck, esse pai É um Monster Truck... Ah, ele não deve ter ativado a jurisdição, aponta Pra ficar patrulhando só nessa área aqui Ah, eu não vou tão longe aí, não Você tem que ativar a jurisdição, Otínex É, pra ficar só num lugar, né? Só nesse setor aqui Aí, agora vamos pegar É, que eu vou te ensinar, velho Fura o pneu Eu quero ver se você furar o pneu desse carro É, é da Alemanha ainda Você lembra aquela vez que eu... Como é que é o nome daquele? Programador que foi montar o server da NGG Era o... Vou abordar, hein? Fica atento aí Caralho, o carro tinha que bater bem na minha traseira pra eu rodar, né? Bem agora Acosta aí, filhão Vou encostar ele aqui no cantinho Liga a sirene aí, ó, pô Desliga o estrobo aí Deixa só uma Nossa, é lá naquele motel abandonado lá Disparou um alarme silencioso aqui, velho Motel abandonado Investigue a área por atividade suspeita É... Qualquer coisa suspeita que você ver aí, pode enquadrar Que beleza Tipo essa prostituta aí na rua? Não, ela só tá parada Tá só trampando, né? Tadinha, a menina dá duro na vi... Opa, peraí Tá vendo os dois caras lá, ó? Opa, tiro, tiro Tiro, a pauta tá lá na casa do caralho Tá pedindo brevidade, ó, pô Pronto, pronto, acabou Tá abordar? Tá abordar Ah, tá estranho, não tá não? Eu vou dar a volta, ó Tá vendo que tem mais dois se aproximando? Não, não tô vendo eles Tá na nossa frente? Aqui na nossa direita, time Lá no hotel, lá, ó São quatro indivíduos Caralho, velho Vem pela frente e eu vou abordar pelos fundos lá Pra ninguém pinotear Bele E aí, tem nada que errou aqui Quer apoio? É, se possível, porque aqui é grande pra caralho, velho Beleza Pra finalizar a socorrência aqui É, área de consumo de drogas, ó Ah, é, é complicado Jogar na Milder? Que queira essa porra? Repare Já tô aqui pelos fundos aqui, Tinex Tem um aqui nos fundos Tem um aqui nos fundos Vou enquadrar eles E você enquadra os outros Tem um cara aqui, ó É estranho Vou aproximar pelo outro lado, quer ser ele? Fosta aí, tio Fosta aí Como é que faz pra dar o status, Renan? Isso aqui tá só bêbado Oi? Pra dar o status Tô pedindo aqui F9 Ah, é F9 aqui Aperte segura pra ele desbugar os dois menus lá Caramba, um outro dia tem alarme, velho Né? Mó lixão Vai enquadrando outros aí Que se pá, não é esse cara aqui não Tô pelo que tem ação Ó, tem os malucos aqui no térreo Ah, é o que o Tinex tá abordando Ou o Renan, sei lá Eu tô aqui embaixo, atrás do teu É, eu tô em cima É, acabei de chegar com a viatura aqui Esse aqui eu vou liberar ele, cara Vou dar só uma multa por álcool Calma, corre, esquema, não vai nem atender Tá abordando Ó, cidadãs reportaram um veículo suspeito próximo da cena Uma van vermelha Cidadãs reportaram Dá uma olhada aí Opa, opa Fala aqui, Renan Fala aqui Achou? Tá no visual? Opa, é... Não atira, não atira Opa, é... É... Cachimbo de metanfetamina Pode levar, esse é seu Ah, sumiu, sumiu, sumiu o cara Segundo consta aí, ó É uma van suspeita Tô indo atrás Quer que eu... Quer que eu vou patrulhar ela? Tá no quarteirão de trás Ali, Apolo, hein? Da onde eu tô aqui Nossa, caiu uma corrente legal pra nós Depois dessa aqui que a gente terminar Estruca? Já aceitaram? Não, já aceitei e já deixei em... Estande de bar Um... Acharam um presunto Apolo Vai passar uma van vermelha aí na frente da rua do hotel Pode enquadrar Na frente? Deixa eu ver se ela vai passar na frente Não, foi direto Foi direto essa porra? Cadê? Não, tá aqui, ó Passou aqui, ó Bora Vou pegar a viatura, então E da ocorrência Oi Segundo andar aqui Tem um maluco aqui com... Pedindo... Pelo amor da vida dele Dá uma checada nesse cara Quando na primeira sala Tô revisitando a base aqui, positivo A van vermelha pinoteou Pode apoiar a van vermelha Os cara tá sumindo Crachei Ficou da hora esse barulho de cinto, velho Familiar, rapaz Eu tô de 4x4 Aqui você não pega Aliás, aqui você não foge Costa, vai Não, você vai correr a pé Por que eu sempre pego os maratonistas, velho? Que pariu Correu pra dentro da água, hein, do animal Dá uma volta ali no lago, Apolo Que você pega ele lá do outro lado Eu não vou entrar na água, nem fodendo Tá frio no deserto Ô, parceiro Certeza que você vai correr numa Calibre 12? Checa a van dele lá, Apolo Checa a van dele lá Cadê a van? Tá ali, ó Lá do outro lado do lago Eu vou lá Beleza, vou checar lá Não deixa que eu vou, Tinex Enquanto isso, eu vou revistando ele aqui Cadê a van vermelha, filha da puta? Tá ali, do lado da minha viatura Cadê a sua viatura? Tá bem aí na frente Você vai bater nela agora Ué, o cara não tinha nada Por que você pinoteou, seu filha da puta Se você não tinha nada? Vacilão mesmo Não tá pedido Não tinha nada Tinex, vou pôr ele na sua viatura ali Vai colocar Vou lá revistar o carro dele lá Que o Apolo não tá conseguindo ver ele Ah, eu aqui Vou encostar lá no presunto defunto lá Tá Só que isso aí tá como resolvido? Traz ele pra cá, Tinex Se eu acionar o transporte Beleza, vai, vai Beleza, vai Manobrar a VTR aqui E revistar o furgão dele Sumiu da minha viatura aí, Renan Sumiu não Pra mim ele aparece ali dentro da viatura Ah tá Ah, apareceu Você bateu no carro dele também Você não tá enxergando o carro dele não é? Não Vou chamar o transporte enquanto eu revisto o carro dele Na verdade é você que tá mais bugado, Apolo Porque o Tinex tá rodando de boa comigo aqui Ele nem teleporta tanto assim Sabe o que você pode fazer? Dá um F4 e coloca em Clear World Tomei de fazer isso E aí você dá uma limpada nele Opa, perseguição, hein Sente Shores aqui mesmo Sente Shores aqui mesmo Tiro, tiro, onde, onde? Vai pegar a rodovia, vai pegar a rodovia O Tinex Oi Teve um dia que eu tava jogando PUBG Eu, Wesley e o Mike Aí nada PÁ Tiro, tiro, tiro Onde, onde? Aqui na rua Mais um dia não normal no Rio de Janeiro Nossa, eu ativei a jurisdição Ainda vai cair lá longe É, viatura no QTH, que é CEL A princípio Tá tendo um acidente de trânsito Aham Tá Aparentemente um acidente de trânsito Mas eu tenho que investigar Porque vai que é um assassinato forjado O Apólio é essa mesma desculpa de ser Todo... Motinha, motinha, motinha É Todo óbito que a gente pega, a gente fala isso Faz saber O cara morreu infartado, ele falou Aparentemente foi essa mulher que matou ele Acompanhamento PCJ vermelho, é positivo? Moto? Isso Caralho Os caras vão tentar disfarçar o flagrante, né? Tá vindo de onde, Tinex? É você que tá vindo pra... Eu tô... Não, eu tô... Tô indo sair de St. Shores agora Tá indo em direção de cidade? É O cara tá pinoteando E eu ativei a jurisdição, mas ele tá saindo fora É, ele vai... Deixa eu ver pra que lado que tá o Tinex aqui Eita, não vi é tudo aqui Eita, pega Cruzou uma vaca na frente O que seria a STG? O que é essa aqui? Vou dar um tiro de Taser nesse corno Peraí Pô, só chama uma... Chama apoio, Tinex Eu chamei A porra, tiro, tiro É muito tiro A bala tá comendo aqui Vou interromper o rádio aqui Quanto eu entro no carril de vocês Pronto, QTA Calibre 2, uma delícia Esse aí se enralou inteiro Tô, QTI Vai precisar de apoio aí ainda ou não? Tá na mão, tá na mão Tá na mão? Então QTA do QTI Vou levar ele pro hospital Porque, mano do céu Ficou o rastro de sangue dele Cara, calibre 2, uma delícia Joelho aí, vagabundo Mas a princípio, o Tinex não matou ele Não, deu um tiro de Taser Seguinte, caiu aqui pra expedir um mandado de busca e apreensão em uma residência Vamo aí? Vamo embora Vamo com as viaturas da PF, pô Não, a gente tem que se encontrar com as outras unidades da SWAT pra ir pra lá Caralho Nossa Bora A gente viu que é na casa do Luiz o Nasso Lulu da Silva? É A gente viu que é na casa do Luiz o Nasso Lulu da Silva? Obrigado.